Sei que sou culpado do teu sofrimento De toda essa angústia Dentro de minha alma Sinto o coração amargurado Vão passando os dias E você não vem Para mim outra vez Vivo sem carinho Triste tão sozinho E não tenho ninguém Volta para mim meu amor Tem pena do meu pranto Vivo tão sozinho Triste sem carinho Sofrendo tanto Vivo tão sozinho Volta para mim meu amor Tem pena do meu pranto Vivo tão sozinho Triste sem carinho Sofrendo tanto Volta para mim meu amor Volta para mim meu amor Tem pena do meu pranto Vivo tão sozinho Triste sem carinho Triste sem carinho